Agora te pegamos! Água! Água! O que é mais ou menos que água? Água! O que está acontecendo lá fora? Não, você está virando beijo de novo! O que é aquilo, pessoal? Tenho medo de água, eu não quero ser sereia! Pelo menos assim posso ficar molhada sem estar dentro da água! É a força da escama! Os elfos devem ter feito uma poção da escama que tiraram da Liban e transformaram vocês em criaturas do mar!